Tivemos bem o controle do jogo durante os 90 minutos, tivemos algumas situações, era um jogo de inteligência, é um primeiro tempo de uma decisão, então você sabe que você não pode sair para cima se atirando, é uma equipe alta, forte fisicamente, com transições rápidas, com atletas experientes, qualificados, onde você tem que tomar todos os cuidados também para que não se exponha e aí você toma o revés. Então acho que hoje tivemos esse equilíbrio dentro do jogo, sabendo entender os momentos, as fases do jogo, da partida, que isso é de fundamental importância, então hoje tivemos um bom controle, acho que tivemos oportunidades, acho que foi um jogo bem equilibrado. Hoje é completamente diferente a postura, o nível de concentração, o nível de atitude, a equipe se portou de uma maneira brilhante, hoje, brilhante, 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 os atletas fizeram, cumpriram a risca, se dedicaram à risca, com um tempo curtíssimo de recuperação, quem entrou, entrou muito bem, saiu daqui hoje com a atitude da equipe, foi fantástica, então assim, o nível de jogo de duas equipes qualificadas, de um nível alto, de um nível bom, chegaram numa semifinal de campeonato, então acho que o nível do jogo de ambos os lados foi muito bom, foi altíssimo, e da nossa, em particular, só tenho que enaltecer os atletas pela postura e pela atitude. Novamente, uma infelicidade, creio eu, do árbitro, erros que acontecem, mas novamente foi escandaloso contra nós, escandaloso porque a falta foi no Patrick, o Patrick já estava com o seu corpo projetado à frente, de domínio da bola, então assim, não consegui entender, mas são coisas que acontecem, se isso não cabe a mim ficar julgando ou não, né, então tem pessoas, né, da nossa diretoria para que possa ver isso. Vai esperar outro jogo com equilíbrio, né, jogo difícil, onde a bola aérea deles é muito forte, então é jogo truncado, né, jogo que se decide nos detalhes, né, então vamos agora descansarmos, recuperar os atletas que precisam muito disso para que a gente possa fazer um outro bom jogo. O Maiquinho saiu no primeiro tempo do outro jogo, teve uma contratura, então o departamento médico está lesionado, não pôde jogar, e o William Agrão vem de três, quatro lesões seguidas, demorou, não tinha o mínimo de condição física de estar dentro de campo hoje. Próximo jogo? Não sabemos, vamos aguardar ver a recuperação de todos esses atletas, né, a partir de amanhã para que a gente possa ver como vão estar cada um deles. E aí, torcedor Lusitano, já fez o seu plano de celular da Lusafone? Ainda não? É tão fácil, é só acessar www.lusafone.com.br e adquira o seu. E, ah, não esquece de se inscrever no nosso canal, hein? E aí, ah, não esquece de se inscrever no nosso canal! E aí, ah, não esquece de se inscrever no nosso canal e não esquece de se inscrever no nosso canal! Tchau! E aí, ah, também conhece de se inscrever no nosso canal, hein?